Tá frio né gente Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila Eu sou o Kevin Nicholas e hoje tá gelado hein, pelo amor de Deus Apesar de que eu gosto mais de frio do que calor, mas é isso aí E hoje a gente falaremos dos piores carros da Fórmula 1 no século Hoje só tem carroça, carro deplorável É uma porcaria E os critérios serão os seguintes Pegaria apenas uma por equipe Porque senão repetiria várias minardias, várias hispanias, várias marúcias E para as danicas que estiveram de 2010 até 2015 ou 2016 no grid Já que a Meno foi mais competitiva em 2016 Eu vou escolher apenas uma para representar todas elas Já adianta, é hispanias de 2012 Porque senão eram três de graça E menções honrosas A Prost de 2000 que não pontuou e era equipe de fundão com motor Peugeot e Alesi e Rides foi no volante A Errol de 2002 que não era um carro ímputo algumas vezes Mas não tinha o dinheiro, então vazaram no meio do ano Mas como o carro não era de fundão, deixei de fora A Midland de 2006 que era um carro bem ruim, mas deixei de fora A Meno de 2015 também Porque se encaixa nas nanicas que eu falei As McLarens Honda não chegaram no nível de outras E é só do século, apesar de eu considerar 2000 aqui, mas beleza É isso, serão sete no vídeo de hoje Então sem mais enrolações, vocês já sabem Bora para o vídeo Começamos já com uma que exemplifica o que foi a Minardi nos anos 2000 Para quem não sabe, a Minardi foi uma lendária equipe da Nicky que sempre foi pequena Teve raros momentos de mais competitividade Mas sempre sobreviveu naquelas E assim durou 20 anos na categoria Tudo isso? Porém, até o período de ser vendida para a Red Bull em 2006 para virar Toro Rosso Eles tinham cada carroça, cara E o exemplo máximo disso é o carro de 2004 Dono das on-boards mais inacreditáveis da história da Fórmula 1 É sério, pega qualquer on-board do Jean-Marie Abrune naquela temporada e tu vai se assustar O cara briga com o carro, luta, é quase UFC Tem que corrigir o carro até em volta lenta, é bizarro mesmo Eu não estou suportando mais E não sei como o Zolt Balgatner pontuou em Indianápolis Mesmo que só oito tenham completado Tá, agora entendi porquê Ah! Um ponto conquistado Somente uma vez a Minardi largou fora das duas últimas filas Enfim, uma carroça suprema para representar a Minardi Olha, eu aqui fiquei na dúvida entre dois carros A Jordan de 2005 e a Midland de 2006 Curiosamente, ambas são a mesma equipe Mas escolhi a Jordan de 2005 porque, caras... Fraco A Jordan estava mal nas pernas, é verdade Era uma decepção gigante ver ela lá atrás Na temporada que seria da despedida Só que assim, estamos falando de um carro que rivalizava com a Minardi Sim, a Minardi A Jordan brigava pau a pau com a Minardi Que era um carro horroroso Simplesmente revoltando Os pilotos não ajudavam Que era o Narayan Kartikeya e Thiago Monteiro Que pegou pódio Pô, Kevin, um dos piores carros do século pegou pódio? Como assim? Como assim? Não entendi Sim, mas era uma circunstância aqui, né? Como na época o Qualy era sistema de volta única até agregado por um tempo E na Austrália e no Japão a chuva bagunçou Então os resultados nos Qualys foi melhor que a realidade Porém, foi um péssimo fim para a Jordan com uma carroça É difícil escolher uma Super Aguri aqui Mesmo que tenha durado somente duas temporadas e quatro corridas na Fórmula 1 O carro de 2007 era decente Mas o de 2008, especialmente o de 2006, é sacanagem Porque assim, apesar de 2008 ser horrível Tanto que a equipe faliu e só durou quatro corridas no ano Acabou o dinheiro O de 2006 era literalmente um carro ultrapassado Eu falei antes da erro de 2002 que faliu e eu não coloquei aqui, certo? Pois então, o chassi desse carro foi usado pela Super Aguri em 2006 É isso mesmo O carro da Super Aguri em 2006 tinha um chassi de 2002, meu Deus Tá que fizeram leves alterações para encaixar as paradas O motor ou Honda, já que o antigo era um Ford e Cosworth Porém, era horrível, gente Tanto que a equipe passou longe de pontuário em 2006 E não passou para o Q2 É isso mesmo, a equipe não conseguiu um Q2 sequer naquele ano É feio, é muito feio E para piorar, teve toda a mística do Yuji Ide Que bem, vocês já sabem O mais louco de tudo é que na primeira corrida de 2007 A Super Aguri foi para o Q3 Porém, a de 2006 Esse é outro carro horripilante Assim, na árvore genealógica, digamos assim, da Jordan Veio a Midland em 2006 Que virou Spyker ainda em 2006 e seguiu para 2007 E virou Force India em 2008 E o carro da Spyker em 2007 Era muito ruim Mas muito ruim A gente se lembra do Marcos Winkhock liderando em Nambugrin Do Sutil.1 de Fuji, que foi quase milagre E o Reginaldo Leme estava hypando o Sutil lá no alto O Raikerno passou o Sutil Outro piloto alemão que promete muito, hein Ele está numa Spyker A melhor posição de largada da Spyker naquele ano foi Atenção Uma décima nona posição Eles não passaram do Q1 Impressionante O carro era bacana, o laranjão lá Mas misericórdia, gente, era muito ruim Pior do que parecia E o Sutil sabe, sei lá, como pegou um ponto com isso E aí eu já aproveito nessa friaca aqui Para falar da Paddock BR Pô, você estava com saudade, né? Outra vez? Como eu falei, estamos na temporada de frio E a Paddock BR, como parceira do canal, não tem só camisetas Como moletons Uhul! Então você pode ter esse moletom Ou esse moletom Ou esse moletom Fora, é claro, as camisetas que vocês já estão acostumados Inclusive eu estou vestindo uma camiseta aqui, cara Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Tá aqui, mas Como é, tá frio, né? Tem que botar, enfim Jaqueta Essas coisas assim, né? Tá frio, né? Então use o cupom primeira fila Para 10% de desconto Mais frete grátis Para todo o Brasil Que nem tá aparecendo aqui na tela, cara Tudo juntinho Bonitinho Show E os links estão na descrição E no comentário fixado Vão lá Use o cupom E aproveitem aí A Paddock BR Nesse tempo de frio, cara Tá frio aqui No sul Em Santa Catarina Tá frio Bora pra próxima Ah sim, gente Para as nanicas que eram HRT Virgin e Lotus Que depois mudaram de nome e tals Eu falei que colocaria apenas uma Porque se fosse sem limitações A primeira seria HRT de 2012 A segunda seria HRT de 2010 A terceira seria HRT de 2011 Aí depois as Virgins As Lotus Então para representar todas as nanicas de 2010 Eu escolhi uma A Spanner de 2012 E o F-112 Acho que esse F significa algo Porque a equipe acabou após 2012 Correu Bem, a pintura temos que dizer Era bonito Era um carro bastante bonito Pena que o que tinha de bonito Tinha de extremamente lento Horrível Na primeira corrida na Austrália Eles não conseguiram ficar dentro da regra dos 107% Isso não é brincadeira Eles realmente não largaram por serem muito lentos Depois a melhor posição em um qual Ele foi a P-21 Melhor resultado Um décimo quinto lugar Várias e várias vezes Ocuparam a última fila Ou seja Eram ruins entre as nanicas Eram 4 ou 5 segundos mais lentos Em relação ao polho Era bizarro É um fracassado Enfim Um carro horroroso O pior desse vídeo Que fez a equipe acabar realmente E só para lembrar Em 2010 e 2011 A Spanner tinha o pior carro Mas conseguiu terminar na frente da Verde Em ambas Mas em 2012 Não teve escapatória Essa de agora tem uma disputa legal Com a que vem na sequência Para ver qual que é pior Mas que foi o choque A Williams de 2019 Mudou meu conceito de horrível Beleza Na época a gente já sabia Que a Williams era a pior equipe do GRID Que vivia uma situação bem complicada Mas em 2019 Isso virou o absurdo Primeiro que o FW42 Perdeu os dois primeiros dias de testes Pois o carro não estava pronto Isso mesmo Pronto E o atraso só mostrou Que era uma carroça daquelas Para piorar Um dos pilotos Era o grande Robert Kubica Que infelizmente Tinha limitações Por contra o acidente de 2011 O grande efeito do ano Quase aconteceu na Hungria Quando George Russell Quase passou do Q1 Porque sim A Williams não passou do Q1 Naquele ano Porque é de uma incompetência brutal Era super comum Ver todo mundo no pelotão E as Williams isoladas lá atrás Só esperando tomar volta Ainda assim Kubica conquistou um ponto milagroso No GP da Alemanha Após punições das Alfa Romeo Dito isso É um carro ridículo Pior da história da Williams Para finalizar o vídeo Um sofrível Que é praticamente ruim De propósito O pai dessa história Vai ter que provar isso Num tribunal O carro da Haas É 2021 E eu explico essa história Bem a Haas Não estava legal das pernas E tinha que focar No novo regulamento De 2022 Aí a nossa equipe Decide pegar o carro De 2020 Que já era o pior do grid Apesar dos milagres De Grosjean e Magnussen E usar para 2021 Com algumas alterações E somente uma atualização Em Imola Isso mesmo Só uma atualização No ano inteiro Os pilotos eram Mick Schumacher E Nikita Mazepin Assim como a Williams Em 2019 Tinha um piloto sem condições O Kubits Era por lesão O Mazepin É porque nasceu mesmo Agora ele pegou o pesado Pegou o pesado mesmo Mas o russo Estava ali para jogar Dinheiro na equipe Que era a famosa Haas russa Só que o desempenho No ano Foi bem sofrível Era rotina A Haas ocupar As duas últimas posições No grid E até mesmo na corrida O Mick Schumacher Ainda assim Fez dois milagres De colocar a equipe No Q2 Mas foi só isso Porém Pelo menos valeu o esforço Pois em 2022 A Haas melhorou significativamente E tá aí Esses foram os sete piores Carros desse século Não necessariamente Os sete piores Mas o pior Entre sete equipes Se faltou algum Coloca aqui nos comentários Concorde Discorde Sempre com respeito E nos vemos no próximo vídeo É isso gente Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações Clique no gostei E espalhe esse vídeo Com a galera E tá frio mesmo aí Pô tá gelado aqui Tá frio Não se esqueçam de me seguir no Instagram Arroba Primeira Fila F1 De entrar no nosso Discord De me seguir lá no Twitter Barra X Arroba Que é Vinicius P F1 Que é Vinicius P F1 Descrição Tudo lá Obrigado também aos membros Aqui estão eles Valeu demais a todos os membros Que ajudam esse humilde canal Cara muito obrigado Se quiser virar um Tempozinho Seja membro aqui embaixo Enfim Pra quem quiser contribuir E tal Quem não quiser Tá suave Quem quiser Beleza Manda sugestões nos comentários Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Até aqui Para o BR Descrição Com o comentário fixado É nóis Tamo junto Falou Transcrição Transcrição